Música Fala galera, tá começando mais um vlog aqui nesse canal Seguimos por Alagoas, nas praias de Maragogi A gente hoje já tá indo embora daqui Só que a gente acabou aqui, conseguiu pegar um tempo bom Ontem tava chuveiro pra caramba, né? Que é tanto que a gente foi lá no zoológico Só que hoje tá com um tempo bom por aqui Então a gente remarcou a nossa parceria de tentar ver as piscinas naturais Vamos tentar ver as piscinas naturais de Maragogi Que é o cartão postado aqui de Maragogi Antes de seguir viagem Acho que até porque se a gente saísse daqui sem Conhecer essas taisas de piscinas naturais A gente ia ser linchado, não é? Não é Então, já que a gente mostrou o lado ruim A gente vai mostrar o lado bom também Porque a gente faz esse equilíbrio, entendeu? O lado bom, o lado ruim E aí você vem Você escolhe, tipo, sabendo das coisas que tem Que eu acho feio, só mostrar o lado bom, entendeu? Mas enfim Bora começar o vlog de hoje Tem alguma coisa pra falar? Nadinha A gente só tá ansioso É, tô esperando ansiosamente É, a gente tá na expectativa Enfim, gente A gente tá começando o vlog de hoje, né? A gente tá pegando a principal aqui A gente saiu de dentro da cidadezinha Porque o lugar onde a gente vai fazer esse passeio É a 4km daqui, não é? É pertinho Daí 4km e meio Daí hoje, como a gente já tá indo embora A gente não vai a pé Igual a gente ia ontem, sabe? Não, né? Com risco de pegar uma chuvarada Igual ontem Ah, mas hoje não pega chuva, não Hoje não Hoje o tempo dá bom Mas lá que acontece outra coisa, né? De Kombi, é que é melhor É, hoje... Já que já é pro lado Que a gente já vai depois Então vamos... Exato A gente vai de Kombinha E depois vamos seguir nosso destino Mais uma aventura Estamos entrando numa rua apertadinha aqui só Mas vai dar bom Se vir outro carro, já era Sem pressão Ó, paramos a Kombinha aqui Mas é uma rua um pouquinho apertada, sabe? Mas é o lugar que tinha E é 150 metros pra frente É aqui na praia Ponta de Mangue Que vai ser o embarque do passeio E já estamos por cá, ó Aqui, hoje é a lancha que a gente vai embarcar A gente vai realizar esse passeio Com a empresa Maragogi Fotosub Que eles fazem aquelas fotos subaquáticas, sabe? Bem bonita Pelo que ela explicou Aqui são seis piscinas naturais E essa aqui que a gente vai É uma das mais rasas Por quê? Porque só entra... Quer dizer, não Não É uma das menos movimentadas Porque só vai de lancha Só vai de lancha, exatamente Não entra catamarã Não entra barcos maiores Só vai de lancha Então pra quem quer um local mais... Menos atrativo, não Menos Com menos gente Então, vem pra cá Essa é a opção Isso A gente ficou muito feliz Porque a gente não tinha nem escolhido Por isso a gente tinha escolhido Por conta das fotos subaquáticas Vou ficar a favor do sol Por conta das fotos subaquáticas Só que acabou que A gente descobriu isso aqui E a gente adorou Porque pra quem... A gente gosta de lugar tranquilo Sem muita gente Você já sabe, né? A gente sempre procura os lugares Menos movimentados possíveis Então, assim Foi um bônus pra gente E daqui a pouco a gente já vai estar embarcando A gente chegou um pouquinho cedo Estamos 13 minutos adiantados Porque a gente é pontual Mas daqui a pouco a gente está embarcando Pra mostrar essa belezura pra vocês Muito bom dia, gente Bom dia, boa dia, galera Mas não vale cair, viu? Passa, passa, passa aqui Opa Opa Tá com uma belezura Tchau, tchau. Chegamos aqui na ponta do mangue, a piscina natural daqui, e eu já cheguei fazendo M. Descendo ali, ó, já arranquei um pedaço do meu dedo. Aqui, gente, a água é paradinha, calminha, dá vida e cristalina, sério. Cristalina. Tô impressionada. Eu achei que não tinha como me impressionar, mas me impressionei mais um pouco. Aqui ainda tem uns peixinhos ali, que daqui a pouco a gente vai atrás deles. Mas olha, já super curtimos. Com o dedo machucado, mas sem risco. Tô com medo. Pra vocês terem noção de como é que tá a cristalina na água, olha isso. Dá pra ver meus pezinhos aqui embaixo, ó. Tchau. 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 E chegamos aqui no tal do filetinho. Tchau. 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 no Brasil, é essencial a ré. A chuva tá apertando, hein? Bora, Ale, que a chuva tá apertando. Eu tô na chuva. Tá uma chuvinha gelada, não tá quente igual a água. Pronto. Impressionante, só chove quando a gente tá pra fazer algum passeio. Quando tá no passeio, igual aconteceu agora. Impressionante. Agora, ó, vai ser só os budistas. Mas tu sabia que já é a segunda vez que a gente tá passando de lanche e chove, eu acho que não é pra gente passear de lanche. É, pois é. Pois é. É uma indicação, é um sinal, né? É, eu acho que o pessoal não quer que a gente passeie de lanche. e a gente acabou de atravessar mais um estátua pra conta a gente nem sabia que a gente ia atravessar nem sabia nem foi surpresa nem pra ter expectativa cara que surpresa tirando o rosto a gente chegou em pernambuco com o pé direito lugar que a gente parou aqui tem lugar tem um banheiro público que tens é chuveiro para tomar banho em dois banheiros um chuveiro nos banheiros no caso é você fazer xixi e número e a gente chegou por aqui e tem mais um bônus ainda tem tomada então a gente está aqui na briga porque a gente tem uma saca de extensão cadê a saca para mostrar a gente tem uma saca de extensão só que é todas as extensões como a gente põe é sempre lugar longe né o posto para poder ligar e tal acaba que as vezes carro passa em cima e quebra muitas vezes acaba passando em cima já perdi duas extensões aqui ó essa aqui foi embora essa que arrebentou a outra que tá na bolsa ali a nossa bolsa de extensão a gente tem uma bolsa para tudo os dois lados então o jeito é remendar uma na outra não tem que comprar outra é isso que ele vai fazer agora remendar e a casa tá um caos gente é um caos olha eu arranquei todas as roupas do armário vocês acham que em vida de combi não é assim também ó é assim ó arranquei todas as roupas igual casa mesmo sabe eu tava procurando uma roupa para vestir porque já tá acabando minhas roupas limpas e é isso quer dizer não tá acabando né as roupas que eu mais uso né você está aí e 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 cá temos uma extensão nova. E agora, temos extensão. Isso aí, ó. Agora temos energia. Também temos extensão e temos energia. Ganhamos os dois hoje, de brinde. Só falta dar um jeito na casa. Mas já tá bem mais organizado. Enquanto ele tava fazendo, eu dei uma organizada ali nas roupas. Só falta essas daqui, que são roupas sujas que eu vou botar dentro da nossa saca. Olha o tamanho da nossa saca já de roupa suja. Isso porque a gente acabou de lavar roupa. Tem poucos dias. Isso aqui é tudo roupa suja? É, porque vai molhando da chuva e vai ficando com cheiro ruim ali. Eu não gosto. Porque não tá conseguindo secar, sabe? Aqui, ó. A gente deixou aqui, ó. Mas já... Daqui a pouco vai chover. Aí não tem muito o que fazer. Pode deixar aí. Isso aqui, Alê. Eu queria guardar na saca. No saco também? É. Não, naquela saca. Não cabe? Não. Ah, já faz dúvida. A gente acabamos de ganhar um chocolatezinho aqui, ó. Acabamos de chegar e teve um seguidor nosso, ó, que veio de São Paulo, que deu pra gente, ó, uma caixinha de bombom. A Alessandro tá feliz da vida, né? Eu tô. Eu adoro ganhar chocolate. Eu vou dar uma voltinha aqui pra poder arrumar um mercado e comprar alguma mistura. Como a gente tá com a geladeira desligue-liga, desligue-liga, a gente não tá com muita coisa na dispensa. Pelo menos não de mistura. Daí a gente vai tá comprando agora sempre, tipo, um negócio pra durar, tipo, três dias no máximo, que assim não estraga, entendeu? Ó a carne moída. A gente tava com carne moída lá, aí virou três dias e pronto. É assim a gente tá fazendo. É assim a gente... Como a gente tem que tá, tipo, parando perto de algum mercado, a gente pode comprar em qualquer lugar sem estragar. Mas a gente tem que jogar carne fora que tá caro pra caramba, é um absurdo. Enfim. Por isso que estamos fazendo esse esqueminha agora. Adivinha? A gente foi pra comprar só um negócio pra passar o dia, acabamos fazendo quase nossa compra do mês. Brincadeira. A gente comprou papel, compramos maionese que tinha acabado, creme de leite. Comprei uma camisa pro alheio de 20 reais porque ele conseguiu sujar todas as camisas dele de graxa. E esses dias a gente teve que ir lá pra poder... Porque antes de a gente fechar a parceira a gente conversa, né? E todos os passeios que a gente tem feito é tudo de parceria. Daí a gente foi lá pra conversar e ele não tinha uma camisa pra colocar. E daí, né, tem lugar que você não pode andar sem camisa, né? Na nossa vida aqui ele anda sem camisa, mas ele não pode andar sem camisa em alguns lugares. Quando acontece algum perrengue eu vou com a roupa que eu tô. Ele não pensa. Pois é. E aí compramos uma camisa de 20 pila pra ele também. Compramos um carrezinho que tipo um negocinho, sabe? Um packzinho de carrezinho. Que vem dois carrezinhos. Tava seis e pouco, a gente achou no bom preço pra passar o dia. E creme de leite. Muito creme de leite. Olha quanto creme de leite. A gente adora creme de leite. Ai, ai. E é claro, gente, na nossa compra não pode faltar o quê? Chocolate do Alê. A gente comprou três biscoitos de chocolate. É viciado. Eu falei, toda vez que a gente vai no mercado tem que trazer biscoito de chocolate. Fora a batata palha, né? Ah, é. A batata palha. Fora a batata palha. E aí você já sabe. Cebola, olha, essas coisas básicas da vida. Deu 133 reais a nossa comprinha que não ia ser compra. Pra vocês terem noção. Mas tá bom. Ah, gente, eu tenho uma novidade pra contar. Ai, quase caí até. Ó. Tô de chinelo novo. Por quê? Por quê? Porque é a primeira vez que eu arrebento um chinelo. Então, eu tirei teu chinelo. Porque toda vez que eu... É só compra a chinelo aparecendo. Então, dessa vez que eu arrebentei, a gente falou assim, não. Tá na hora, entendeu? Tá na hora de se despedir. E aí, tô de chinelo novo. Ganhei um chinelinho. Tô muito contente. Porque eu não compro chinelo pra mim tem anos. Então, tava na hora, entendeu? Já que arrebentei meu primeiro chinelo. Eu falei, não, agora eu mereço. Então, tô de chinelo novo. Gente, tô muito feliz. Acho que é só isso, né? De novidade. E aí, a gente tem que fazer o nosso almoço. Porque a gente tá morrendo de fome. Até agora, a gente não almoçou. E aí, a gente tá morrendo de fome. Já tá saindo o nosso carrezinho. Vou deixar de dar uma boa gratinada. Agora, tô dando uma cozida. Depois que ele estiver bem cozidinho, vou dar uma boa gratinada nele. Vai ficar bem... Com a crosta bem... Bem boa. E já escureceu por aqui. E o nosso almoço barra janta vai ser de noite. E anoiteceu. E o nosso almoço janta ficou pra bem tarde. Bem tarde, bem tarde mesmo. Nós estamos fazendo. Quer dizer, o Alê tá fazendo e eu estou filmando. Porque é a nossa vida, né, meu amor? Exatamente. Ó, o cheirinho já tá vindo no nariz aqui, ó. É, o cheiro não dá pra ver no vídeo, irmão. Peraí, peraí, peraí. Ó. Olha que belezinha. E o Alessandro ainda quer colocar queijo. Porque ele tá querendo inventar moda, entendeu? E, gente... Ó, bastante cebola. Não pode faltar cebola. Gente, eu não sei se eu vou achar a foto, porque a gente tirou foto no celular do seguidor. Eu não sei se ele vai enviar pra gente. Mas a gente já chegou em Pernambuco sendo mimado. O seguidor que a gente falou mais cedo, né, que deu uma caixa de bombom pra gente que nem tem. Mas aqui eu procurei pra ver se eu mostrava de novo. Ele passou aqui de novo. E daí deixou bolo. Deixou uma Coca-Cola. Enfim. Rocambole. Rocambole. Deixou bolo também. Enfim. Estamos sendo mimado, entendeu? Então, assim, já chegamos em Pernambuco chegando. Que era mimado. Acho que pra não ir embora, né? Deve ser. Enfim. E aí, vamos fazer nossa jantinha. Mas ele é de São Paulo. Ele falou que tá vindo aqui pra comprar um terreno aqui que ele gostou muito daqui. Já é o terceiro ano seguido que ele veio pra cá. Tá contando a história de vida dele já, né? Só tô explicando o que ele falou. Enfim. Já tá bom. A gente vai jantar por aqui e vamos já nos embarcar, entendeu? Porque... Ai. Acabou que ficou bem tarde. Mas a gente conseguiu fazer tudo o que a gente queria fazer hoje. Conseguimos conhecer lá uma das piscinas naturais de Maragogi. Já estamos bem contentes. E nos despedimos, né? De Alagoas. A gente não imaginava que a gente fosse terminar Alagoas agora. A gente não imaginava mesmo. Sério, a gente... Pra vocês terem noção de como é que a gente, tipo, não decora, sabe? O pessoal ficava lá. Ah, aqui você tem que estudar a história do lugar. Entende? A gente tá viajando. O que vai acontecendo, a gente vai vivendo, entendeu? A gente não fica, tipo, planejando, estudando. Tá montando um roteiro. A gente não faz isso. Nosso estilo de viagem é outro. A gente espera que quem tá acompanhando goste. Quem não gosta, a gente não sabe o que falar porque a gente não vai mudar nosso estilo de viagem. Mas é isso. A gente vai comer aqui. Estamos felizes pelo que a gente conheceu em Alagoas. E vamos comemorar a nossa entrada em Pernambuco. Nossa comemoração e a entrada em Pernambuco vai ser comer nosso carrezinho com arroz e Coca-Cola. O bolo a gente vai deixar pro café da manhã porque não vamos comer muito na janta, né? Porque senão nossa malhação, nosso projeto fitness, projeto verão 2030, porque eu não vou botar no que vem porque não vai ser, vai ficar pra muito tarde. Então a gente não vai comer agora. Mas a gente comia ruim. Não vai comer agora. Menino, mas ficou bom, hein? Agora é hora de ser feliz. Uma curiosidade sobre Alessandro. Toda vez que ele come, depois de comer, ele tem que fazer uma coisa ou outra. Ou comer um chocolate, ou beber um café. Não vai comer agora à noite, mas também... Não, mas café agora à noite faz sonho, ele só vai ficar acordado. Vai ser chocolate. Tem que ser chocolate. Exato. Qual que você quer? Existe o perfeito pra você. Existe o especial pra você. Eu adoro você. E cadê? E cadê eu amo você? Cadê? Não tem. Mas eu fabrico um pra você. Ai, que bonitinho. Eu quero azul. Azul? Especial pra você? Isso. E é isso. Hoje a gente vai dormir por aqui. A gente acabou descobrindo o nome de onde a gente tá. A gente tá em São José da Coroa Grande. Achamos aqui bem tranquilo, de boa. Mas aqui aparentemente o que tem pra fazer é praia, 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 areia, areia, areia. Vocês já sabem, né? E a gente agora tá começando a caçar coisas diferentes pra fazer. Porque a gente já viu muita praia. Já estamos querendo, tipo, entrar um pouco mais pro interior. Mas da outra vez que a gente entrou um pouco pro interior, vocês sabem a treta que deu com a Kombi, né? Então aguarde os próximos capítulos. E a gente quer entrar um pouquinho pro interior, depois voltar mais um pouquinho pro litoral. Pra poder até chegar no Rio Grande do Norte, sabe? Querer mudar um zigue-zague, sabe? Só pra fazer um negócio diferente. Porque a gente gosta de sempre inovar, gente. A gente fica entediado. Não é à toa que a gente viaja e come. Que aí é cada dia uma aventura. Fazer tudo igual. Eu não sei como é que você tá nos vídeos aí. Eu sei que... Eu não sei pra vocês, tipo, é, fica chato. Porque tá sempre assim. A gente mostra pra praia, daí cozinha. Daí dorme. Eu não sei se vocês gostam de acompanhar isso. Se vocês gostam, já deixa aqui nos comentários pra gente saber, pra gente ter uma ideia. Porque pra mim, que tô editando, eu tô achando que tá ficando muito repetitiva. Tô querendo áreas novas, entendeu? Aquele passeio lá que a gente fez, podido ir no ecopark, a gente achou super diferente. Adoramos. Andar de bicicleta, sabe? A gente também achou muito legal que deu uma diferenciada, sabe? A gente fez um negócio diferente. A gente quer experiências novas. Então, a gente vai caçar pelos próximos dias aí umas experiências novas. Não sabemos se vamos conseguir. E se é Kombi, vai querer colaborar. Vamos botar assim. Mas a gente vai tentar. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. Já se inscreve no nosso canal. Já deixa o seu like. Ativa o sininho. E acompanhe os próximos capítulos aí dessa aventura. A Alessandra já tá por aqui, ó. Escovando os dentinhos. Pra dormir, porque já vamos dormir por aqui. Porque o dia hoje foi longo. Quando a gente troca de endereço pro outro. Ainda mais hoje que a gente pegou chuva pra caramba. A gente fica cansado. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.